O importante de você fazer um web scraping de qualquer site é utilizar depois com todas as ferramentas computacionais para fazer análise de dados. Não adianta você fazer apenas um web scraping e ter uma tabela e você usar apenas para ter informações básicas de máximo, mínimo, média e assim por diante. Quando você trabalha com ciência dos dados, você tem que explorar o máximo possível de informação que tem na tabela que você importou. É óbvio que eu não vou fazer isso completo agora aqui, mas eu vou dar um caminho de como você pode, por exemplo, utilizar isso se você quiser fazer um gráfico ou gráficos de tabelas que estão em sites. E aí, a partir disso, você pode, além dos gráficos, utilizar as estatísticas que eu já apresentei nas aulas anteriores, cruzamento de dados através do data frame, as funções lambda, por exemplo, que eu também já falei no passado, passar esses dados para listas, enfim. Você pode trabalhar com tudo que foi dito nos vídeos anteriores. Bom, um vídeo antes desse, eu vou fazer um resumo rápido. Eu expliquei como a gente faz um web scraping da Bovespa na parte de composições de índices. No caso, a composição de vários símbolos representando empresas no índice da B3 da Bovespa, mas pode ser qualquer site. Eu disse no vídeo anterior que eu ia deixar para fazer um gráfico a posteriori, que é nesse vídeo que eu vou fazer aqui agora. Resumindo, então, lá na Bovespa a gente tem a página da Bovespa. Aí eu expliquei que a gente tem que ir na parte de índices. Depois vocês assistam com calma, quem não viu o vídeo lá ainda. Na parte de índices, vocês têm que ir na parte de índice amplo. Índice amplo, você vai no índice Bovespa. E no índice Bovespa, você clica para a composição de carteira. Lá no vídeo eu expliquei que a composição de carteira, a tabela que vem de lá, é uma tabela que se você importar direto do site, do jeito que está confeccionado na data do vídeo, desse vídeo e do vídeo que eu gravei, dava erro. Então, o que você tem que fazer? Com o botão da direita, você vai clicar exatamente na página da B3, da Bovespa, e vai entrar na parte de exibição de código da página. Na exibição da página, eu indiquei para vocês que esse é o caminho da tabela que a gente precisa importar diretamente para o Python. Novamente, eu quero lembrar que muitos e muitos sites já têm tabelas prontas e não precisam fazer esse caminho. Esse caminho de scrapping é para quando você quer realmente coletar dados que estão em diversas tabelas, em sites que não têm como você baixar ou não têm ainda disponível um programa para rodar diretamente no Python. Se você já tiver em sites que faz o uso de programas ou de parcelas das tabelas que podem ser importadas diretamente na URL e jogadas no Python, você não precisa fazer esse caminho todo que eu expliquei para vocês. Isso é só um atalho para quando você quer vencer a dificuldade de um site que não está conversando ainda diretamente com a linguagem Python. Bom, aí eu indiquei para vocês que era esse caminho que a gente usa como URL, que é onde estava a tabela da composição da carteira, que eu quero saber qual é a composição da carteira teórica da Bovespa. E, finalmente, eu importei e coloquei no Python para a gente fazer um read. Ao invés de read Excel, eu expliquei que eu ia fazer um read HTML com o caminho que eu baixei do site da Bovespa. Então, esse foi um resumo do vídeo anterior, onde eu parei exatamente resolvendo os problemas que tem lá, alguns pipininhos, para a gente ter uma tabela bonitinha importada para o Python. Bom, então vamos ao que interessa nesse vídeo atual. Nesse vídeo, o que eu quero fazer é, aproveitando o nome de uma determinada ação ou nomes de determinadas ações que compõem a carteira da Bovespa, eu quero utilizar esses nomes para, com o Data Reader, ir diretamente no site do Yahoo. Ou seja, eu não vou precisar ficar buscando no site da Bovespa qual é o símbolo para Bradesco, qual é o símbolo para Minerva, qual é o símbolo para Petrobras. Eu quero que ele me traga diretamente esses símbolos para dentro do Data Reader. E, então, com ele, com o Yahoo, eu pego o preço de fechamento e posso fazer exatamente um gráfico das ações sem me preocupar com qual é o símbolo ou sem me preocupar em toda vez ter que ir no site da Bovespa para saber qual é o símbolo de uma determinada ação. Então, eu parei no vídeo anterior exatamente aqui, onde eu ordenava os valores da composição de carteira de forma descendente, ou seja, da ação que tem maior peso na carteira para a ação que tem menor peso na carteira. Então, eu usava o Sort Values, Ascending False. Bom, então a minha ideia é, aproveitando agora que eu tenho esse Bovespa, eu quero pegar os nomes, apenas os símbolos, e criar um Data Frame com esses símbolos para que ele vá diretamente lá no Yahoo, usando o Data Reader. A aula é essa também que eu já expliquei no Pandas, quando eu falei sobre a Biblioteca Pandas. Bom, então, você tem que iniciar lá colocando a data, qual a data de aquisição. Aqui eu estou pegando um ano e meio, mais ou menos, então, de 1 de janeiro de 2019 até 3 de agosto de 2020. Por isso que eu puxei aqui o Days Time, porque eu precisava exatamente colocar no formato de data o início e o fim para se utilizar o Data Reader. Aí, eu quero aqui, vamos supor que eu queira pegar, fazer um gráfico, uma busca dos fechamentos, do close dessas ações, mas não de todas, para não demorar muito. Eu quero colocar apenas das duas mais importantes nesse momento atual, ou seja, aquelas que têm maior peso, aquelas que realmente rumam, eles levam o Ibovespa a um determinado rumo de tal forma que, quando elas cresçam, elas aumentam de preço, ou elas caem de preço, elas mexem com o índice Ibovespa. Então, eu vou pegar apenas duas, mas poderia ser todas, se você tiver paciência para esperar, todos os gráficos que serão feitos. Tá bom? Bom, para isso, eu vou montar, então, uma lista. Começa sempre com uma lista, uma lista, a gente começa com ela vazia, se você lembrar da aula de lista. E se você lembrar do que eu falei, do DataReader para o Yahoo, no Yahoo, cada símbolo tem um ponto SA. Como que você mistura letras a um código que você já tem, que também são formados por letras? Basta você somar. Então, esse Ibov.index I é exatamente o índice, se você lembrar do vídeo anterior, esse Ibov vinha com, sendo o índice, o símbolo de cada uma das empresas. Então, quando eu coloco índice I no DataFrame Ibov, eu estou pegando o símbolo da ação, que não vem da Bovespa com SA, e estou mandando ele colocar o ponto SA. Por quê? Porque lá no Yahoo, para eu encontrar o preço de fechamento, o preço máximo, o preço mínimo do dia, é o código associado ao ponto SA. Aí eu guardo aqui, então, eu faço um append na lista para vários, aqui eu coloquei só para duas. Se eu colocar 20, eu vou criar uma lista com 20 códigos ponto SA. Bom, então a gente passa a buscar os valores com o DataReader. Veja bem que eu coloquei aqui um I, o Klist, que já está formado nesse For, então aqui, quando ele chega nesse passo, ele já tem toda a lista de todos os códigos, o site do Yahoo, o início, que foi em janeiro de 2019, e o fim, que foi dia 3 de agosto de 2020. Bom, aqui eu separei em duas pelo seguinte, eu quero criar um DataFrame a partir do DataReader, só que eu quero que ele já crie com um valor numérico e o nome que está associado a ele no Ibovespa. Então, o que eu faço? Eu estou dizendo para ele o seguinte, se o I é zero, ou seja, se é o primeiro ativo, pegue o fechamento como valor, e renomeie a coluna, que ela vai ser criada como uma coluna vazia, renomeie a coluna, e se você lembrar que chavinha é para colocar exatamente nomes literais à medida que vai variando dentro do For, eu estou dizendo para ele que quando o I existir, então, por exemplo, quando o I é zero, ele deve pegar o nome zero, e renomear a coluna com o nome que está na lista de índice zero. Então, no caso, a vale é o que tem maior peso atualmente. Então, ele vai pegar vale SA e renomear a coluna do ativo que está em branco como vale SA. Quando ele muda o I, o I para um, ele vai pular esse if. Por quê? Porque já existe um. Então, aí fica mais fácil de fazer. Você não precisa fazer essa jogada. Basta jogar o close que está vindo do Yahoo diretamente com o ativo e aí sim o Klist variando aqui dentro. O que esse Klist faz? Quando o I é um, então, quando o I é zero, eu criei o primeiro. Depois que você criou o primeiro, os outros ficam mais fáceis de adicionar. Aqui é só fazer o quê? Klist I. Para cada novo I da lista, ele associa um string, um valor literal aqui, uma letra, ao data frame que já existe. Então, ficaria ativo. Vamos supor que seja B3. Ativo B3.sa ou ativo B3, apenas porque vem exatamente do Klist. Ativo B3 ou ativo B3.sa. O que vai vir nele? Exatamente o B3.sa close, apenas os dados do fechamento. Você vai dizer, mas por que eu estou colocando Y close? Porque se você lembrar lá do Data Reader, quando vem do Yahoo, ele vem com seis colunas. Entre elas, data, fechamento, máximo, mínimo do dia, valor ajustado. Então, tem aquele monte de colunas lá na videoaula de Data Reader, eu expliquei isso. Bom, e aí, por fim, o que eu quero? Eu vou, depois de adicionar, eu quero usar as datas como índice desse ativo que a gente tem aqui. Então, da onde vem a data? Do Y. Que Y? Aquele que veio do Yahoo. Então, o Yahoo me traz a data e eu vou pegar o índice e ele já vem no Yahoo, ele já vem como índice, a data já vem como índice, já é padrão do Yahoo. Então, eu aproveito, para não ter que colocar formato de data, eu aproveito o índice do Yahoo para ser o índice desse Data Frame aqui. A partir daqui, você pode fazer o que você quiser em termos de Data Frame. Com esse Data Frame chamado ativo, você pode fazer Box Plot, os Candles, você pode fazer média, desvio padrão, calcular máximo, mínimo, cruzando informação entre as ações. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Então, esses passos são importantes para exatamente ligar duas coisas que são separadas e bem diferentes. Um é o site, com a composição de nomes, de símbolos das ações brasileiras. e o outro é o Yahoo, que tem como colunas, fechamentos, valores numéricos, mais uma data. Então, eu busco os valores numéricos através de uma lista que está no site no Brasil. E aí, no final, você tem um gráfico, aproveitando, por exemplo, como legenda a própria lista que a gente criou. Então, eu tenho esse gráfico aqui, da Vale 3, em azul, e a B3, veja bem que já vem com ponto SA, da onde veio esse ponto SA? Veio dessa soma literal que eu mandei ele fazer para cada valor literal que existia no nosso IBOV inicial. Eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, acho que fica mais interessante de entender já rodando no Python. Então, eu vou rodar aqui no Python. Então, eu parei aqui no vídeo anterior, exatamente quando eu coloquei em ordem decrescente em termos de composição de índice. Então, a participação de composição na IBOVESPA. Bom, então vamos seguindo aqui. Eu vou colocar, então, aqui o início, como eu tinha feito no vídeo. Início vai ser, vamos usar o DateTime, vocês vão ver que está em amarelinho, ele já vai sumir. Então, DateTime, DT, DATETIME, 2019, dia 1º. Aí eu vou vir aqui no final do DataReader, que eu vou pegar os dados do Yahoo, DT.DATETIME, 2020, Agosto, dia 3. Então, esse é o início e fim. Então, veja bem que já o DateTime sumiu do amarelinho, não tem mais o amarelinho na frente como alerta, porque eu já acabei de usar ele. O próximo passo, então, é a gente importar agora os nomes que estão na nossa lista. Para isso, então, eu vou criar uma variável chamada NUM, que é o número de ações. Eu quero, por enquanto, pegar apenas dois símbolos na composição da carteira do Ibovespa. Vamos criar a nossa lista, que a list vai ser vazia, toda a lista tem um início vazio. Aí, o FOR e em range NUM. Então, como o NUM é 2, ele vai pegar índice 0 e índice 1 para a lista de nomes. Quando for 0, é a Vale 3. Quando for 1, é a B3. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, uma variável X vai receber o nosso Ibov, que é o DataFrame, ponto. O índice, que é o número, então, index i, mais, e aí eu vou adicionar, literalmente, o ponto SA, como eu expliquei ali atrás. Ou seja, se eu não colocar ponto SA, o Yahoo não localiza, porque o padrão do site Yahoo é pegar o código de cada ação no Brasil e colocar o ponto SA de Sociedade Anônima. para adicionar isso em uma lista, lembra, vocês têm que lembrar que a gente precisa do append. Então, eu vou colocar como append o nome, o código dessa ação. Feito isso, então, a gente parte para aquela parte um pouco mais delicada, que é exatamente criar um DataFrame com os nomes que eu tenho aqui. se você rodar aqui não vai ter nada, você só vai ter o Caliste. Bom, para vocês verem, eu vou rodar aqui, para ver o Caliste sendo criado. Então, ele vai puxar, vai trocar os pontos por vírgula, vai ordenar em ordem decrescente, como está aqui. Está vendo? Isso eu tinha feito no outro vídeo. Se você colocar, então, Caliste, vai dizer, o que tem no Caliste? Olha lá, só tem dois. É o Vale 3SA, está aqui, e o B3SA, B3A3SA, que é o código da Bovespa. Então, Sandu, se você colocar 3 aqui, você vai ter 3 nomes, ou seja, serão as 3 maiores, as 3 maiores empresas que compõem o índice Bovespa, aquelas que têm mais peso, não as maiores, mas aquela que tem maior peso na carteira teórica de Bovespa. Então, é isso que está fazendo o Caliste, guardando apenas símbolos. Bom, com esses símbolos, então, a gente vai entrar agora aqui, vamos varrer essa lista, então, for inRange num, tá, vou varrer a lista, e, para cada nome da lista, eu vou querer usar o DataReader, então, eu venho para cá, variável y, para chamar web ponto Data Reader, vamos colocar aqui quem, o DataReader precisa de qual nome da ação que você quer, Caliste ação i, tá, de qual site, Yahoo, de que data inicial, é a nossa variável início, que data final, nossa data fim. se, se i for zero, ou seja, se há a primeira ação, então, eu tenho que fazer um caso especial, que é para criar um novo DataFrame, com o nome, onde o índice faz a linha, tá, e onde o y do close faz a coluna. então, eu vou vir aqui, vou criar o ativo, o novo DataFrame, que vai ser, pandas, ponto, transforme para mim em DataFrame, quem? Aquilo que veio do Yahoo, close, tem que lembrar que o close é com letra maiúscula, tá, ponto, só que eu só quero o valor numérico, ponto, velhos. Agora, ativo, vai ser igual, desculpa, ativo, a gente vai fazer o seguinte, vamos renomear a coluna, então, ativo vai ser igual, ao ativo, renomeie a coluna, que deve estar com vazio, tá, então, renomeie columns, igual, para cada i, coloque o nome que está no calismo, este i, tá, isso que faz a chavinha, aqui tem um erro aqui, é columns com m e n, então, ele vai renomear, então, ele vai colocar, como coluna, ele coloca, o fechamento da ação, tá bom, isso como coluna, e, vou criar um nome para essa coluna, qual o nome vai ser a coluna, vai ser o nome de cada ação, então, se o primeiro fechamento é da vale, a coluna vai se chamar vale.sa, se o segundo fechamento é da b3, vai se chamar b3.sa, que é o que está aqui, então, a primeira coluna do ativo é vale 3.sa, a segunda coluna de ativo, do nosso data frame ativo, se chama b3, tá, então, eu tenho, para esse exemplo, eu vou ter duas colunas, agora, eu vou fazer o caso contrário, que é quando o i está no for, não é mais zero, então, se ele não é zero, beleza, por quê? Porque aí você não precisa fazer nada disso, basta dizer o seguinte, pegue o ativo que já foi criado no primeiro passo, e use o nome do símbolo, que está na lista chamada caliste, então, por exemplo, o segundo nome é b3.sa3, é isso que vai aparecer quando o i é igual a 1 aqui, então, ativo b3.sa3.sa, vai ser quem? Vai ser pandas, pegue do data frame, transforme em data frame, o valor numérico que veio do Yahoo, que é close, tá, mas só o valor numérico, eu não quero ele no formato de data frame, eu quero só os números que estão lá, que vieram do Yahoo. Bom, feito isso, essa parte de coluna Y da coluna, tá pronta, falta o índice, e eu quero que o índice sejam as datas, né, então, para não ter que ficar formatando data, usando data frame para data, então, o que eu faço? Então, eu venho aqui, ó, e coloco assim, ativo, ou seja, veja bem que ele está fora do for, ele já saiu do for, uma vez que ele rodou todo esse bloco, ele já criou o data frame ativo, só que, eu vou rodar aqui, para vocês verem que, quando ele está nesse passo, o que acontece com o índice, tá, então, vamos lá, rodar, rodou para 2, agora aqui, eu vou escrever para vocês, ativo, ó lá, é isso que eu não quero, eu não quero que seja linha 0, linha 1, linha 2, esse é o ativo que veio exatamente desse for aqui, ó, eu quero que ao invés de linha 0, linha 1, linha 2, seja a data, que esse valor de fechamento ocorreu, tanto para a coluna chamada vale 3, quanto para a coluna chamada b3a3, tá, como é que eu transformo então isso daqui em data, agora que está pronto o ativo, fica fácil, tá, por isso que eu fiz esses passos aqui, porque eu não vou precisar utilizar o date time, para formatar ele como data, basta eu emprestar do Yahoo, então eu faço como para emprestar, ativo o ponto index, ou seja, esses caras que estão com 0, 1, 2, assim por diante, por favor, coloque para mim, os índices que vieram do Yahoo, então, é y.index, quando você faz isso, então eu vou rodar de novo, e agora eu vou escrever o ativo, para vocês verem o que está acontecendo, aí ó, é isso que eu queria, então agora eu fiquei com um data frame bem bacana, dia 2 de janeiro, a coluna Vale tem o primeiro preço, e no mesmo dia 2 de janeiro, a coluna B3 tem o preço, e aí ele vai seguindo, então os índices que eram 0, 1, 2, 3, deixa eu ver se está aqui em cima, está aqui ó, eram esses números, que não iam servir para a gente, para nada, eu então transformei esses índices, exatamente em datas, emprestando de quem? emprestando do Yahoo, por que eu sei que é esse Yahoo? porque foi o que veio do Data Reader, tá, bom, feito isso aqui então, agora fica tranquilo da gente fazer figura, então por isso que eu puxei aqui atrás, aqui em cima, o matplotlib, porque eu vou usar para fazer um gráfico desses dois ativos, então se eu vier aqui agora e escrever, fig.plot, ativo, já está no formato Data Frame, então vai ser gráfico bem tranquilo, bem fácil de fazer, e fig.legend, legend, legend, de quem? Da lista de nomes que eu criei, Caliste, então fica tudo realmente automático, quando a gente rodar aqui ó, então vamos rodar, ele vai criar, transformar tudo, importar do Ibovespa, e vai ao final fazer o gráfico das duas ações que a gente queria, tá, pronto, importou, construiu o gráfico, está aí, né, esse é o que aconteceu lá, ele importa, troca ponto por vírgula, vírgula por ponto, troca as colunas, ordena em ordem decrescente, pega, cria a lista, a lista passa para o Data Reader, o Data Reader vai lá, traz os fechamentos, e isso que está acontecendo aqui, desde janeiro de 2019, até o dia 3 de agosto de 2020, tá, então, se você quiser mais ações, se eu quiser quatro, as quatro mais importantes ações, quem seriam as quatro importantes? Então, você tem aqui ó, seria a Vale, a B3, YouTube e a Petrobras, você quer ver o gráfico das quatro? Basta você vir aqui e colocar quatro, que ele vai fazer automaticamente para você, os quatro gráficos necessários de cada uma das ações, né, que são as quatro mais, que tem maior peso, aí você tem esse gráfico aqui ó, já com a legenda, está vendo como automático? Então, fica muito, muito tranquilo fazer um scraping, web scraping, utilizando a Bovespa, apenas como um auxiliar aos códigos e aos nomes, que eu quero buscar no Yahoo, e aí eu tenho gráficos de quantas ações você quiser, para fazer uma análise, para fazer simulação de Monte Carlo, testar médias, testar boxplot, usar os candles, que eu já falei também, enfim, tudo isso através de um único programa, tá? Então, esse é um vídeo complementar, aquele que eu tinha feito no vídeo, na vídeo aula passada, para exatamente mostrar para vocês, que vocês não, o importante de um web scraping, é exatamente utilizar tudo que você tem, tudo que você aprendeu, em termos de data frame, em termos de plot, em termos de lista, em termos de matriz, vetor, e não apenas utilizá-lo para verificar máximo, mínimo, qual é a ação mais importante, isso aí são coisas muito básicas, vocês podem avançar mais, em uma análise muito mais profunda, fazer simulação de Monte Carlo, criar intervalo de confiança, em termos de avaliar estatisticamente a diferença entre duas ou mais ações, teste de hipóteses, isso sim é uma análise interessante para a ciência dos dados, utilizando então o web scraping, que no caso eu usei para Bovespa, mas não precisa, pode ser um site comercial qualquer, tá bom? Até mais, a gente se vê na próxima vídeo aula.